E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade. Lord's Mobile, né? Hoje eu fiquei o dia inteiro fazendo eventos, solo eventos. Ó, vocês podem ver que eu fiz um monte. Entre ontem e hoje, eu só fiquei fazendo infernal e eventos solo, né? Então vocês podem ver que eu acumulei pra caramba. Tipo, esse aqui, os pergaminho, 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 pergaminho. Então, eu peguei pergaminho pra caramba. E fora os monstros que também ajudam, né? Pra você pegar pergaminhos e também os baús do viking. Vamos ver se a gente ganha alguma coisa aqui. Não, não deu. Ó, também não, não ganhou nada, nada. Pergaminho, né? Porque eu tava querendo acelerar logo o... aquele... o pá. Deixa eu mostrar pra vocês. Pronto, consegui. Mais um. Não veio nada. Deixa eu ver se tem um. Pra ver que o baú... eu atingi o limite diário, né? Então, eu consegui... o 125. Então, esse vídeo é mais pra mostrar esse upgrade. Então, vamos vendo aqui como é que fica. É... Então, atingi aqui o level máximo. Então, os próximos pergaminhos que eu for pegar, vai servir de bastante nenhuma. Vamos ver como é que fica. É... Ó, agora ficou top, velho. Né? O cenário de trás ficou... Culpado. Tá. Agora, o que que eu tô querendo? Agora, eu vou gastar... Os compassos que eu ganhei. Eu acho que eu ganhei 40, né? Então, aqui ó. Eu ganhei... O emote. Eu ganhei o castelo temporário, né? Por sete dias. Mas se eu abrir os outros, eu vou conseguir o avatar. O outro emote. Mais um emote. Outro avatar. Esse aqui é o skin do castelo definitivo. Esse aqui é do... Artifato. Né? Então, vamos ver se a gente ganha alguma coisa. Mais um. Mais um. Ô, ganhei um 1 de 100, cara. Ô, consegui... Será que eu consegui tudo? Ah, sério, velho. Ainda não consegui tudo. Eu consegui só um emote. Então. Aí, o resto. Acho que vai demorar pra caramba. Sabe por quê? O resto, você vai conseguir os compassos. Matando o monstro. Mas matando o monstro, ele dá tipo... Se eu não me engano. Acho que não passa de... Não passa de 10. Né? Matando o monstro, acho que eu consegui 3. 4. 5. E olha lá. Então, 5 compassos por dia. Eu não sei se eu vou conseguir... Completar todos os itens. Entendeu? Isso aqui falta 2 itens pra terminar. Então, eu não sei se eu vou conseguir... Acho que esse eu consigo. Esse também. Esse acho que eu vou demorar um pouco. Eu não sei. Acho que talvez esses últimos dois seja difícil eu conseguir fazer. Entendeu? Porque isso aqui não é... Eu não vou conseguir peças do compasso fazendo o infernal solo. Entendeu? O solo eu só consigo isso aqui. Dragon Man ou Page. Esse eu já atingi o máximo. Então, por mais que eu faça o evento solo ou infernal... Essa bosta, tipo, serve pra nada. Eu preciso do baú do viking. E o baú do viking eu só consigo matando o monstro. Né? Então, eu acho que vai ser bem difícil. Eu tenho que matar muito monstro. Entendeu? Eu já consegui atingir isso aqui ao máximo. Então, eu não sei. Eu não sei se eu vou conseguir... Bater todos os itens desse evento, né? Então, vou aproveitar também e fazer... Vou fazer as compras aqui. Eu tô com 165. Vou comprar os... Os itens restantes. Tá? Então, eu peguei todas as peças da armadura. Agora, eu vou comprar os... Comprar o avatar. Outro avatar. E o resto eu vou comprar emote. Ah! Faltava só mais um pouco. Então, o resto eu vou comprar o avatar. E o que sobra do evento eu vou usar pra comprar esses aqui. Os artefatos, né? Então, eu vou aproveitar pra usar os neves emojis. É! Ah! Deixa eu usar, cara. Então, eu consegui mais um emote. A minha secundária, né? Tipo, na hora de abrir os compassos... Eu consegui, tipo, uma moeda que... Eu ganhei muita moeda. Eu acho que eu ganhei uns 200 de moeda. Eu tive muita sorte na minha secundária, né? Então, na minha secundária eu ganhei todos os... Usa isso aqui. Eu comprei todos os avatares, todos os ícones. E ainda sobrou. Pra comprar artefato. Então, a minha secundária teve muita sorte. Então, vocês podem ver que o avatar da secundária, ele já tá com esse dragão branco. Então, na principal eu vou colocar o dragão negro. E a terciária, eu não tô muito focado na terciária, né? A terciária ainda tá no reino 989. Deixa eu mostrar pra vocês. 989 Eu acho que tava aluno com o lunar. Acuro, pus. Onde que tá? Cadê a minha secundária? Acho que não era 989. Era um outro. Eu não tô lembrado, gente. Né? Então, a minha secundária, tipo, tá esperando juntar as moedas pra vir pro reino. Então, era mais pra falar sobre essa atualização. Né? Desse aqui. Que eu já consegui completar. Com todos os pergaminhos. Mas pena que com o pergaminho não dá mais pra nada. Né? Então, eu fiz... Os eventos solo e infernal pra pegar isso aqui, mas... Não vai servir pra mais nada. Agora só com... O baú do viking. Ok, então acho que eu falei demais. Deixa eu ver o que que tem de evento solo. O que que eu vou ganhar? É, ainda continuo ganhando... Ainda continuo ganhando esse aqui. Porque pra mim também não serve pra nada. Ó, pesquisa. Eu dei uma acelerada nas pesquisas, né? Mas... Whatever. Eu dei pesquisa, ó. De 23 dias. Eu gastei máximo de... Né? De aceleradores. Então não... Não vou mais gastar. Vou guardar assim pra próximos eventos. É isso, gente. Então... Vou dar uma finalizada aqui na jogabilidade. Espero que vocês gostem do vídeo. Um bom restinho de domingo. E uma boa semana para todos. E... Valeu!